Gente, vamos acompanhar agora a história da Luana, uma bebê de oito meses que já venceu muitas batalhas. A pequena, ela tem duas doenças, uma crônica e uma auto-auto-imune, gente. A família necessita de ajuda financeira para conseguir manter o tratamento especializado. Quem conta esse caso pra gente agora é a Tati Simon. Fé, as duas letras que estampam a máscara da dona de casa, Aline. Palavra pequenininha, mas que a manteve de pé, firme, forte e viva desde janeiro deste ano, quando teve um parto prematuro e deu à luz a pequena Luana. De lá pra cá, dezenas de batalhas foram travadas. A bebezinha nasceu com cardiopatia congênita, que é uma alteração na estrutura do coração. E daí, a corrida contra o tempo começou. Nessa, nas consultas de rotina que eu estava levando ela, que era a cardiologista, a neuropediatra, Lá, a doutora Letícia percebeu um cansaço muito diferente, incomum, e falou pra mim, leva ela urgente na doutora Monique, a cardiologista, tem algo errado. Levei ela na doutora Monique, nesse mesmo dia, a doutora Monique estranhou, falou, não, tem alguma coisa errada, vamos encaminhar pra Campo Grande, pra Santa Casa. Vai lá pra auxiliadora que a ambulância vai te levar pra Santa Casa. Eis que no meio do caminho, o quadro de saúde foi piorando. A pequena Luana respirava cada dia com mais dificuldade, e o que a família sequer esperava era ser diagnosticada com Covid-19, no ápice da pandemia, em abril deste ano. Aí fez o exame, e no dia 7 de abril, aí deu o que é positivo pra Covid, né? Daí foi que a luta começou, mais ainda, né? Aí eu fiquei pensando, e o coração, e o coração perguntando. Os doutores, vários médicos, né, vieram falar pra mim, mãe, esquece o problema de coração. O foco agora é tratar o Covid. A pequena Luana tinha menos de 3 meses quando contraiu o Covid. E daí pra frente, mais uma luta foi travada por ela. Foram 100 dias internada. 48 desses 100 dias, ela passou entubada, respirando somente por aparelhos, e se alimentando por meio de sondas. Aí o médico chegou em mim, lá na Santa Casa, e falou Mãe, ó, a gente vai entubar, mas a gente não dá garantia nenhuma. Ela falou, ela tem 72 horas de vida, ela tá muito mal. E nesse momento já era 100% dos pulmões comprometidos? Nesse momento já era 100%. Na UTI que eu fui visitar ela, que era só visita, né, de meia hora, que eu tinha com ela. Aí o oxigênio tava 100%. A doutora chegou em mim e falou, Mãe, ela tá respirando só por aparelho. Ela não tá respirando por ela. A gente não sabe o que vai acontecer, se ela vai conseguir, falou pra mim. Tinha dias que eu chegava lá, a médica falava que talvez no outro dia ela não estaria mais com a gente, porque ela tava muito mal. Aí com a tomografia, a médica perguntou se eu tinha conhecimento da hérnia que ela tinha, diafragmática. Eu disse que não, que não tinha conhecimento, porque aqui em Traslagoas não descobriram essa hérnia, né. Aí lá descobriu que é o músculo que separa os órgãos da barriga com os órgãos de cima. Tudo que era de baixo subiu pra cima, onde dificultava a respiração dela. Comprimiu o coração. Comprimiu o coração e o pulmão. A bebê completava três meses e lidava com a cardiopatia, com a espera de uma cirurgia pra retirada de duas hérnias que comprometiam vários órgãos e com as sequelas deixadas pelo coronavírus. Além disso, o diagnóstico de uma das alterações genéticas mais raras no mundo, a síndrome do cromossomo 6. A chance de sobreviver era quase nula, segundo os próprios médicos. Mas o milagre, ele veio. Eu nunca pensei que eu ia perder ela. Eu tinha certeza que ela ia conseguir. Porque assim, depois de tudo, dos 48 dias, eu pensava, ela venceu o Covid, né. Que foi assim, a gente viu tantas pessoas perdendo a vida, né. Tantas famílias. E ela estava ali, firme, forte, né. Lutando pela vida. E eu tinha certeza, eu tinha fé em Deus que ela não ia perder a vida, que ela ia conseguir vencer. E ela venceu, né. A doutora me chamou, falou assim pra mim, mãe, eu tenho uma notícia que nem você vai acreditar. Ela falou, se você acredita em milagre, se você tem uma religião, você continua orando, porque sua oração está chegando até aqui. Desde junho em casa, mãe e filha passam as 24 horas do dia juntas, sem desgrudar um minuto. A Luana venceu a Covid e retirou as duas hérnias. Agora, ela precisa de tratamentos específicos e caros para entender qual tipo de acompanhamento terá que receber pelos próximos meses. Aí, aqui, ela tinha que fazer os acompanhamentos com o cardiologista, neuropediátrica, geneticista, nutricionista, fisioterapeuta. Aqui são os acompanhamentos que ela deveria fazer, né. Aí, ela está fazendo acompanhamento com a cardiopediatra, a neuropediatra e a Físio, aqui em Trasagoso, né. O que mais eu mando, assim, são as consultas que vão ser constantes, não vão parar, né. Vai ser até a idade adulta. E as consultas são de alto custo, né. Eu, no momento, estou desempregada, não tem como trabalhar com ela nessa situação, não tem com quem deixar. Tem que ser eu para cuidar dela. Pelo SUS, eu consegui só a neuro. Neuropediátrica. Neuropediátrica. Que tem consulta quando? Agora, só em janeiro. Porque, assim, demora muito tempo, entendeu? Fora os exames que ela tem que fazer. Toda consulta pede exame. Aí, precisa de fazer os exames. E os exames, assim, tem um exame que ela não fez que é muito, para mim, é um custo muito elevado, né. E esse exame seria diferencial em quê? É para saber o que ela vai ter. O que vai, você me perguntou. Lá na frente. Possíveis reflexos. Isso. Esse exame mostraria. Mostraria. E qual é o custo dele? Ele custa 3 mil, esse exame. 3 mil. É o exame que você tem pressa em fazer, então? É um dos exames que eu tenho pressa, fora o exame da audição, que ela precisa fazer. O médico falou assim, porque urgente, por quê? Vamos supor que ela precisa usar o aparelho, né. Aí, já corre atrás do aparelho de audição, para ela poder interagir. A mãe está impossibilitada de sair de casa para trabalhar e aceita todo tipo de ajuda. Como que eu vou trabalhar fora daqui para frente? É impossível, né? Não tem como. Então, assim, eu tenho o que fazer, né? Não só preciso, como tenho o que fazer. Quem quiser ajudar a família pode doar qualquer valor por PIX para o número 743-570-18153.